Vamos falar da caminhada? Vamos lá, Neto. Ali, aqui no ar, no ar ela fala vai Corinthians. No jogo eu escuto ela da minha casa gritando, entendeu? Olha lá, viu? Viu só? Vamos ver a caminhada, gente? A caminhada entre gerações da Drogal. Momento muito especial que ajuda diretamente os lares, né? Dos nossos queridos idosos. As entidades que tomam conta dos idosos da cidade de Piracicaba. E foi maravilhoso, né, Má? Foi, Neto. Foi muito bacana a retomada, né? Depois de dois anos aí sem poder fazer a caminhada. Esse ano retomando em local novo, né? Foi em grande estilo. Foi muito bom. E você acompanha a partir de agora. Vamos lá. E é nesse sábado ensolarado que a gente começa o dia aqui na Rua do Porto para a retomada da caminhada entre gerações. Eu estou aqui com o Alex, representante da Drogal, para falar para a gente dessa retomada tão esperada. Alex, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia do Piracicaba agora. Para a gente é uma emoção estar voltando, né? Com a caminhada entre gerações. A gente ficou dois anos por causa da pandemia, né? Sem poder caminhar. Fazendo até o evento. Mantendo a venda dos kits da caminhada para ajudar os lares que cuidam de idosos aqui em Piracicaba. Mas hoje a gente está retomando a caminhada de um jeito diferente. Agora aqui na Rua do Porto. Mas é isso. Agora não pode mais parar. Manter o evento aí. Legal. Alex, queria que você ressaltasse também, né? A venda dos kits que a gente vem falando durante esse tempo aí, né? Porque o valor do kit, na verdade, acaba sendo simbólico, né, Alex? Porque a própria camiseta que é linda aqui, ela já custaria mais do que o valor desse kit. Fora todos os parceiros, queria que você falasse um pouco da importância da venda. Como é que foi a expectativa dessa venda, dessa retomada? E a gente já vê o pessoal todo aqui, ó, todo uniformizado. Exatamente. A venda, acho que é o principal. Não só a venda em si, mas o evento, quando o pessoal do Larbetel, né, a Celise, teve a ideia, era para trazer os idosos a fazer um evento com a família. E marcar a importância do cuidado com o idoso. E a venda tem essa consequência de a gente poder devolver para os lares também. Então, 100% do que é vendido é doado para os três lares, o Cantinho da Vovó Sônia, o Lar dos Velhinhos e o Larbetel, que recebem idosos, né, em situação que precisam, idosos que vêm com verba do município. Então, a gente precisa ajudar os lares também. E acho que Piracicaba é uma cidade única, né, que consegue fazer isso. Tem muito idoso, né? Tem o Lar dos Velhinhos, que é muito grande, é uma cidade geriátrica mesmo. E são idosos que poderiam até estar em situação de rua. Então, o valor é simbólico, são R$ 35,00. A gente coloca a venda de mil kits, vende muito rápido, que bom, né, todo mundo ajuda, participa. A gente tem um pouquinho de kit ainda, que a gente está finalizando a venda aqui. Mas a ideia é essa também, doar esse dinheiro para os lares que precisam e trazer esse olhar para o idoso, olhar para esse cuidado, que eles também precisam bastante. Legal. E Alex, os parceiros também que estão junto nessa ação, né? Aliás, de longa data também, os parceiros aí continuam, inclusive o NIMED e outros, né? Queria que você falasse também dessa importante parceria. E agradecer eles também, né? Acho que a caminhada, essa é a décima caminhada, 12 anos de evento. O pessoal da Santa Casa, da Unimed, os parceiros que estão aqui hoje fazendo ações com a gente, né? Que colocam os brindes deles ali dentro do kit também. Hoje a gente tem o pessoal do Morro Grande aqui, o pessoal do Açaí doou fruta, tem o pessoal da Casa do Bolo, da Padaria Rivana que doou também. Então, assim, o pessoal da CIMED. Então, é um evento bem legal, um sábado de manhã que está super gostoso. A gente teve que adiar por causa da chuva, mas hoje está um sábado de sol. É uma caminhada curta, bem simbólica, um quilômetro. Alex, parabéns você representando aí todo o time da Drogal, né? Que é uma força-tarefa. Obrigado, e obrigado vocês, né? Da mídia, do Pires Cabagora, um abraço para o Neto que está aí também, que sempre nos apoiaram e divulgam esse evento super legal. Essa caminhada para nós faz toda a diferença. É uma ajuda que chega num momento correto. A gente tem feito muitas coisas com essa ajuda e, né, espero que o ano que vem seja melhor ainda, porque após pandemia, está isso aqui, está muito lindo, muito lindo. A gente estava esperando, está com muita alegria. E só tenho que agradecer a Rede Drogal, ao Instituto José Cansado, muito parceiros nossos mesmo em tudo, tudo, tudo. E é bacana, né, Rosângela, que a gente vê justamente que faz jus ao nome do evento, Caminhada Entre Gerações. A gente vê que, claro, as entidades trazem também os seus assistidos, mas a gente vê a família toda, a gente vê criança, a gente vê todo mundo reunido em prol dessas entidades, que a gente sabe a importância que tem no nosso município. Muito, muito importante. E é assim, é uma coisa muito linda, porque começa de gerações, vem vindo, do nascimento até essa idade de agora, né, que se tornam crianças novamente, mas que eles têm que ter uma atenção maior hoje, né. Então tudo isso daí é muito gratificante. Muito obrigada, viu, parabéns pelo evento, por essa retomada, e que todos aí possam também ajudar e colaborar com as entidades, para além dos eventos, né, porque também estão sempre abertas para receber. Isso tudo, que as entidades se juntaram, então um ajuda o outro. Não ficou aquela, como que se diz, aquela separação, não. A gente se uniu e juntos fazemos um trabalho maravilhoso. E quem ganha são eles, né. Bom dia a todos, é sempre um prazer estar participando desse evento. Nós tivemos dois anos afastados, isso realmente nos deu saudade, né, porque é gostoso, é um evento gostoso. Além de ser muito participativo, a comunidade realmente se apresenta, faz presente, e isso nos dá mais a motivação. Nós estamos muito satisfeitos, parece-me que a venda dos kits foi sucesso total, isso para nós é muito bom, e eu quero agradecer a todos, a vocês, a Drogal, a todos os participantes que nos prestigiam aqui, né, que prestigiam as instituições. Piracicaba realmente sempre está colaborando conosco, e essa é mais uma oportunidade da comunidade se integrar com as instituições de longa permanência de idosos. Muito obrigado. É isso, né, e hoje, Luiz, a gente aqui, né, nesse dia lindo, ensolarado, né, como você disse, foram dois anos aí de parada, porque era necessário, né, mas hoje, com essa retomada, nesse dia lindo, a gente agradece, que nos parabeniza pelo trabalho do Larbetel, que a gente sabe a excelência que tem, e que todos possamos aproveitar esse belo dia. É, realmente, o dia hoje está convidativo, né, uma boa caminhada, participação de todos, nós estamos muito felizes, passamos os momentos difíceis, e agora o sol está renascendo para nós, e a gente vai continuar a levar o Larbetel e as outras instituições adiante. Muito obrigado, viu, muito obrigado mesmo. Então, todos esses anos sem a caminhada, né, a gente fica muito feliz com essa retomada, né, os idosos, todos os anos perguntando quando ia retomar, então a gente ficou muito feliz mesmo. E assim, está um dia lindo para a gente aproveitar, então é isso mesmo. É isso, né, Salete, a gente sabe a importância que esse evento tem para todos os lares assistidos, né, queria que você falasse também, ressaltasse o quanto significa um evento como esse para a entidade. Sim, para o Lar é muito importante, porque é um valor que acaba sendo revertido para a instituição, né, não é só para o Lar dos Velhinhos, é para o Lar Betel e para o Cantinho da Vovó Sônia também, mas só que assim, é uma diferença, é um valor que já entra para a instituição, que já faz toda a diferença. Então, para a gente é importante que sempre tenha, né, todos os anos tenham, para a gente poder aproveitar da melhor forma. Salete, olha, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, né, e que hoje seja aí uma celebração de mais uma caminhada, né, e que se estenda por longos anos. Parabéns pelo trabalho de vocês e pelo evento de hoje. Obrigada, obrigada. Já estamos na 12ª caminhada, o ano que vem 13ª, se Deus quiser, e é isso aí, vamos que vamos. O Lar dos Velhinhos só agradece pela participação e nossos idosos também. Obrigada. Conversar agora também com o Serginho Furtuoso, hoje representando aqui o Unimed Piracicaba. Serginho, bom dia. O Unimed, que é uma grande parceira, já de longa data, desse evento, que é a caminhada entre gerações. Bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia a todos os telespectadores. É um bom dia, né, um abraço aí para o Neto e toda a equipe da produção que vocês têm e que fazem um programa de excelente qualidade para toda a Piracicaba e região. É um privilégio poder estar com vocês aqui. Obrigada. Privilégio também estar com toda a família Drogal, né, que faz esse evento, entre tantas outras ações, em prol de nossa coletividade. A Unimed Piracicaba, por meio de sua diretoria, presidida pelo doutor Carlos Juscef, também é parceira desse evento. De muitos outros eventos, é uma grande parceira da Drogal, que está também alocada em cidades em que nós temos a cobertura, de toda a nossa região. Então, é um parceiro de toda hora, é um parceiro muito presente. E um evento como esse é fundamental para difundir a cultura das gerações, da saúde, da qualidade de vida, tudo aquilo que é importante para todos nós. Então, a Unimed não poderia não estar presente, além do pronto atendimento, a equipe aqui do resgate, né, que dá o acompanhamento, dá esse suporte e segurança, entre outras ações, de toda essa ação ultra, hiper positiva, oportuna, depois de tanto tempo sem poder fazer, né, todo mundo justifica, a pandemia provocou isso, nos obrigou, né, e hoje a gente pode estar nessa festa de confraternização entre gerações. E você vê as crianças, você vê os idosos, passou por aqui, né, e deixou conosco aqui o ônibus do Lar dos Velhinhos. É muito bacana, é muito importante e um lugar ultra agradável, né, essa orla aqui do Rio Piracicaba é um presente que nós, né, que aqui vivemos, podemos contemplar. Então, é uma oportunidade de efetivamente contemplarmos a vida, né, agradecermos por tudo isso que nós temos e valorizar a saúde e as relações de bem e do bem entre as gerações. E, Serginho, ressaltar também, né, o quanto é importante a venda desses kits, que são aí, 100% dessa verba, é voltadas a essas entidades assistenciais aqui da nossa cidade que fazem grande diferença na nossa comunidade. Esse acolhimento, essas entidades que fazem, como você bem falou, que fazem um trabalho extremamente importante no acolhimento, no cuidado, no zelo das pessoas que, por vezes e por qualquer situação, precisam desse acolhimento e lá os têm e com qualidade e responsabilidade. Então, nada mais justo e oportuno que a cidade, que todas as instituições, empresas, todos os parceiros participarem e apoiarem pela grandiosidade, que além das relações, né, e de tudo que nós já falamos, ainda é esse aporte financeiro extremamente importante para as instituições que cuidam das pessoas, que já contribuíram em muito com todos nós, para nós, trabalharam para que nós possamos estar aqui hoje. É isso, sabe as palavras, Serginho, parabéns a você representando a Unimed, né, todo o time da Unimed Piracicaba, que sempre está envolvida nas ações sociais de nossa cidade, né, aí, cumprimentando o doutor Carlos e toda a diretoria também, parabéns e que tenhamos aí uma retomada dessa caminhada maravilhosa e será. Será, com certeza, e que venham outros eventos, né, esse compromisso que você fala da diretoria, né, apresenta pelo doutor Carlos, seus pares, todo o nosso conselho de administração, os médicos cooperados, os colaboradores, as ações de meio ambiente, as ações de cunho social, e isso é extremamente importante e é um compromisso que a empresa tem, não é? E vocês, sempre presentes, para poder levar, difundir todos esses movimentos, que isso traduz sempre em cultura, cultura de solidariedade, cultura de ações altamente positivas para o congraçamento e a união das pessoas, das instituições que fazem com que a cidade de Piracicaba, da região, fazem esse estado e esse país funcionarem bem. Parabéns e obrigado. Vamos lá. Começar aqui com essa família linda, que está prestigiando aqui o evento da caminhada. Pessoal, muito bom dia. O que vocês estão achando? Maravilhoso, uma experiência fantástica. É a primeira caminhada nossa de gerações, vai ser de muitas. Muito obrigado, muito gostoso de participar. E a família toda veio reunida, né? Sim, todas, sempre juntas. Legal, o que você está achando? Está gostando? Sim, é muito legal estar participando de uma caminhada. O que você já ganhou hoje aqui? Eu ganhei copo, ganhei um monte de coisa. Bexiga. Legal, gente. Acho que é muito importante a gente participar desses eventos na nossa cidade, porque a gente sabe, né, o trabalho dessas entidades que tem na nossa comunidade. Quero agradecer a participação de vocês. Não vou atrapalhar, porque a caminhada já começou, gente. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de estar dando essa entrevista. E é isso aí. Convido a todos para as próximas caminhadas. Obrigado, gratidão. O que a senhora está achando aqui da caminhada? Eu estou adorando, estou adorando. Já veio outras vezes? Não, a primeira vez. Primeira vez? Muito gostoso. É, hoje está um dia lindo de sol para aproveitar. Tá, gostoso. Protetor solar, óculos, boné, bexiga da drogal e camiseta da caminhada. E pochila. Tudo aí. Seu Vanderlei Valentim, o senhor também está participando hoje dessa caminhada. O que está achando? Excelente. Estou participando juntamente com o Lar dos Velhinhos. Ai, que bacana. E o senhor veio todo equipado aí, né? Todo equipado. Já participou outras vezes? Não, essa é a primeira. É? E o que está achando? Muito boa, muito boa. Excelente. Boa iniciativa, recomeço. É isso. Muito obrigada, viu? E boa caminhada com o senhor. Obrigado. 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 Drogal, excelente, é a 12ª caminhada entre gerações, promovida pela Drogal, Instituto José Cansado, com apoio da Unimed, da Prefeitura Municipal, parabéns, excelente, diretamente ajudando as entidades que cuidam dos nossos queridos idosos, gostei Maria, percurso maravilhoso, um beijo a todos, maravilhoso, viu?